Bora então, bora lá, não sei nem que level que é esse, mas vamos nessa Dá pra soltar aí minha orelha? Aqui é o seguinte, aqui é o seguinte, eu acho que é pra gente desligar o... Eu acho melhor antes da gente desligar tentar travar ele, né, não? Mas eu acho que tem que desligar, cara Tá em curto aqui a bagaça, ó, aqui ó, tá em curto Deu certo Eita Ixi, peraí, peraí Vai desconectar aí mesmo? Hum, não, não é porque tá... O que? O que tem que conectar aí? O cabo? Tem que trazer o cabo, eu acho Tem que trazer o cabo, beleza Então vamos arrancar aqui os cabos, aqui Eu tô tentando ver onde tem que conectar aqui Arranquei os cabos tudo aqui, ó Esse cabo chega até aqui, será? Véio, eu só sei de uma coisa Que é o seguinte Toma esse... Pega um cabo lá Pega um cabo Talvez a gente vai ter que emendar ele aqui, tá ligado? Não sei se eles dão emenda O que é que tem que fazer aqui? Conectar aqui Chega aqui Chega mais Puf Plug ele Agora no outro lugar Pula, pula, pula Pula a porta De todas as brincadeiras que eu gosto Ó, soltou, miserável É, então Não sei não, hein Aqui, ó É aqui dentro aqui, pô Tu não abriu a caixinha aqui, ó Ah, pô Eu sou eletricista, pô Ah, que isso Tinha que ter aberto a caixinha aqui Sou eletricista não, pô Aí, bota tua azulzinha aí Nananã Pera aí Chegou ali a energia Bota aí Calma aí Aí Energizou E abriu o portão Aí sim, hein Aí sim Mais esquemas elétricos Agora Acho que vai ter que me andar Deixa eu ver Não, pera Deixa eu ver se a caixa arrasta Arrasta, arrasta Ah, caixa arrasta Show de bola Na verdade Essa daí é a bateria Tá vendo Essa aí é uma bateria Essa aí é uma bateria É a bateria É assim A bateria Pro lugar ali Opa Opa Desgruda Meu Deus Vai dar um curto nessa merda Tava grudando o O Volta aqui Volta aqui Não, pera aí Pera, pera Vamos fazer com o certo Vira ela assim Pera aí Pera aí Caralho Pera aí Caralho É sério É sério Não, não Solta aí Solta aí Solta aí Aí eu joguei Não, pera É porque aqui O que eu tô querendo fazer Tô querendo deixar Ela virada aqui Virar Deixar Os lugares De encaixar Pra cima Que aí Opa Tá quase Pera aí Já foi Beleza Tem que puxar o cabo Só arredar ela aqui Pera aí Isso aí Agora dá Agora dá Eita Vai dar um curto Vai estragar o negócio Quero ver o que vai acontecer Vai dar um curto Tá me zoando Que vai funcionar Tá me zoando Ó Ele foi pro outro lado Ih, bicho Aqui, ó Aqui, ó Traz a bateria Corre lá Traz a caixa Eu vou tentar segurar Não despluga não Não despluga não Tentar segurar o portão Arranca tudo aí Vem embora Vem correndo Vem correndo Agora Eita Vai ter que desplugar? Ah, não Sai na força mesmo Saiu um É, vem que eu tô segurando aqui Saiu outro Se eu soltar Se eu soltar E volta Volta Não volta Ah, não volta Voltou não Voltou não Suave Quê? Caralho É que eu tenho alavanquinha aqui, ó Você já chegou desse lado? Olha Agora o bagulho aqui é mais trabalhado, hein Tem alavanquinha aqui, hein Chega mais Chega mais Chega mais Peraí que eu acho que tem alguma coisa aqui, hein Tem não, mano Vem pro lado de cá, pô Chega mais Peraí, peraí Segura aí Tem alguma coisa aqui Isso aqui não vai ter aqui à toa O que que eu falei? Aqui onde eu tô? Ah, mas isso aí eu acho que é roubar, né, cara Ou não Tá, peraí Tem uma alavanca aqui Fica seguro aí Que eu vou apertar essa alavanca Calma O que que aconteceu? Você foi vir pro outro lado Tipo, você fez o bagulho mexer Cuidado aí Cuidado aí Onde tem que colocar essa caixa? É aqui, ó Ela tem que vir pra cá Tem que jogar ela aqui, ó Traz ela pra cá, ó Puta Eita, tu caiu aí, né É, vou ter que jogar ela lá embaixo Deixa eu ver se vai nascer outra Nasceu Peraí que eu vou Eu vou fazer a gambiar Peraí, eu vou me matar aqui Tu vai nascer aqui e vai ter que dar a volta lá Fica aqui no portão Vou baixar a alavanca de novo Fica aqui no portão Vou baixar a alavanca Fica aí no portão Fica aí no portão Trava o portão aí Ai, 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 ai Essa é a ideia, calma Posso sair, como é que é? Segura a caixa, segura a caixa Peraí, peraí Vai Pode puxar essa caixa aí, pode puxar essa caixa aí Ah, tá, tá, tá Depois eu faço parkour Pode jogar essa caixa lá Você desistiu da outra caixa então? Ah, eu acho que todo o Brasil inteiro Resolveu na gambiarra Show de bola Então, pulamos uma etapa, né? Só que agora Tem outro lugar que tem que pôr caixa, hein? Parece que não vai funcionar o bagulho não Aqui, ó Você já subiu? Não, tô chegando aí, peraí Não Pisa Não, eu ia falar pra você pisar no outro bagulho Pra eu ver se a ponte aqui sobe É porque tem uma pontezinha aqui, maluco Ah, não Dá pra você subir ali, ó Sobe Onde é que você tava naquela hora? Aí você sobe na esteira Ao invés de você pegar a caixinha lá Você pula lá do outro lado E vai lá naquela alavanca lá, ó Tem uma alavanca vermelha ali do outro lado Ó, eu não tô conseguindo pular agora Galera, eu fiz de primeira Difícil Quer tentar o seu parkour lá? Tá, beleza Eu vou tentar o parkour Pular ali e depois pular lá Passa ali e fica me esperando Vai lá, passa lá Ó, vai Peraí que não deu, não Pulou precoce Pulou precoce Aqui só roubo, mano Deu save O que que você fez aí? Eu entrei na porta do lado Ah, tinha a porta do lado? Tinha Fiz aí no botão Ah, eu tô vendo aqui Consegue Peraí Peraí então Vamos ver se eu consigo aqui Que ele jump Maroto Nossa, eu não consegui, mano Pula do primeiro mesmo Ah, dali dá melhor, né? Acho que dá mesmo Vamos ver aqui O que que a gente consegue e tal Se não, de qualquer forma Eu fico preso Ah, não Na verdade dá pra respawnar, né? Ah, tá muito perto da parede É, mano Não rolou, não Deixa eu ir aí Vai, volta Volta aqui Tá rolando Deixa eu ir aí Eu que dei ideia Então deixa eu ir aí Não, qualquer coisa Eu dou um jump aqui Minha suicide aqui, pô Vai, vem, 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 vem É só tu trazer a caixa, né? Vem Melhor sem entrar Traz a caixa Solta Solta Traz a caixa e coloca aí, ó Traz a caixa e coloca aí Ela vai impedir que fecha Ela vai impedir que fecha, pô Ele não vai conseguir abrir a outra Não, é lá Espera, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Calma Ó, aqui O que? Pronto, agora sobe na caixa E dá um pulinho Ah, tá Entendi, entendi Pula lá Pera aí, tá Solta Solta É que tá muito perto Ali, ó Isso aqui Eita Não, deixa quieto Deixa a caixa aqui Ó, vamos lá Agora atravessa você lá É ali, ó É porque alguém tem que subir, tá ligado? Ali, ali, ali Mas será que é que tem aqui? Mas Será que é aqui, véi? Eu acho que é Agora eu já não sei Eu acho que era Igual eu falei, tinha que Traz a caixa aqui Traz a caixa aqui pra travar a porta Isso, isso Mas Não, não Pra travar eu Ah, tá Não, pra travar a porta Entendi Tem outro lugar ali pra passar Não, é porque Na verdade aí A gente tá metendo a gambiarra aqui Porque Aí Era só pra Só pra ativar A porta aqui Precisava das duas caixas Vê se tá Deixa, deixa, deixa Vem, vem, vem Tenta passar, pô Por cima Pera aí Olha Meio Que bagulho Como é que chama? Esqueci Eu acho que dá pra ligar aí Dá pra ligar aí Dá pra ligar aí, ó Quer ver? Ah, isso daqui tem que ligar aqui atrás Deixa isso daí, deixa isso daí Vamos ligar Deixa, deixa, deixa Deixa aí, deixa aí Eu quero minha bateria, pô Caralho É porque eu acho que vai precisar Da bateria aqui, tá ligado? Tem que recarregar? Será isso aqui? Que é a bateria? Não sei, mano Vamos tentar conectar isso aqui direto lá Abre a caixa lá Tem o quadro aqui Tem É pro outro lado, pro outro lado Não é aqui, ó É porque tava travado mesmo O Jerônimo travou isso aqui semana passada, rapaz Ninguém abria É Foi tenso Tem que chegar mais pra cá, viu? Foi? Tem que chegar aí mais pra cá Pera aí que eu vou fazer a gambiarra aqui Tem um degrauzinho aqui Só puxar aqui? Ah, tem um degrau? Eita Então é por isso, então Deu? Oi Pera aí Pera aí Deixa eu tentar o vermelho Tropecer Tropecer no cabo ali, rapaz Me solta aí Aí Parou azul Vou via Pra baixo Pega o bagulho Eu aconselho Não, será que vai dar pra conectar ali de boa? Foi Foi Agora alguém tem que Meu amigo Pera aí Vai Liga aí Liga aí que eu aperto a alavanca Aciona, né? Pera aí Não, pra achar aí Aqui eu cuido Aqui eu cuido Miserável Isso Deu energia Pera aí Deu certo Tá subindo o portão? Deu, subiu Aí eu te pergunto, meu amigo Como é que... Eu sei Agora pode estourar Pode estourar os cabos Pode estourar Pode, né? Porque vai precisar trazer Essa bateria Essa Geradora Ih, mano Então vai ter que abrir aqui Ah Vai ter que abrir Empurrar pra trás E começar a puxar É E eu vou ter que ligar tudo sozinho aqui Não, pô, mas Não, pera aí Pera aí Por que que você puxou a alavanca de novo? Não, não puxei Desconectou o bagulho aqui, ó Aí a alavanca A porta caiu? É A porta desce, né? Não tá energizado Isso O que que vai pegar aqui? O cabo ali é muito curto Deixa eu ver aqui Não levanta nem porreza, velho Tem que ser de dois aqui mesmo, viu? De alguma forma Eu vou ver aqui se eu consigo pular em cima da caixa, velho É, não deu não, bicho Mas o que que você tá fazendo de frente? É só quando ele tá fazendo Fechar a alavanca É porque eu tropeço no cabo, velho Mas daí depois você vai pegar o portão cai? Não, não, não Pera aí Pera aí Eu tava segurando o bagulho aqui debaixo do fiofó do boneco Pronto, ó Agora levanta Aí aqui Isso Levantou ou não? Levanta mais Levanta tudo Ah, é porque eu soltei ele, ó Se soltar Levanta mais, levanta Ela desce Ah, eu levanto e você começa a puxar a caixa Ai, vai, vai, vai Eu vou fazer isso Eu levanto e você começa a puxar a caixa pra ele Levanta tudo, levanta tudo Tá subindo, não? Tá subindo ainda? Ou parou? Parou Levanta mais Não vai mais, não Quer ver, ó Pera aí Aí fodeu Você não consegue passar aí? É isso que você tá falando? É porque é o seguinte, ó Se eu soltar Soltei aqui, beleza Não, 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 não Ah, o portão cai Entendi É, mano Por isso Então, pera aí Por isso que? Por isso que tinha bateria, cara Porque na verdade Acho que é pra Um dos dois Tem que passar Calma E essa meleca Eu abrir e você puxa a bateria Puxa a bateria aí Peraí que eu tô Caraca de fio Peraí que eu tô Puxa a bateria, mano Puxa a bateria? Peraí É, tira ela daqui Puxa aí Pronto Beleza Bom, agora eu tô Certo do outro lado Onde tu tava E é o seguinte É o seguinte Só conectar o bagulho aí E você der conta de passar Aí já vai Beleza Ou então Não, ou então É porque na verdade Precisava trazer a bateria É por isso É por isso Eu acho, né Eu acho Tenta se manter Pra ver onde vai nascer Não, eu nasci aqui Do outro lado Nasci do outro lado aqui, ó Não sei se tem como resolver Sem a bateria, você entendeu? Essa é a questão A gente pode até tentar Mas aí a gente não vai ter oportunidade De voltar aí, você entendeu? Porque aqui, ó O gerador Deixa eu ver Ele tem a conexão Mas ele não arreda Eu não sei se precisa realmente Da bateria Você pode abrir aí Trazer a bateria Pra gente ver Se vai precisar Porque não faz sentido Ela tá ali dentro, né? Ela ia tá ali à tua? Mano, tu tá ligando No bagulho, velho Na bateria Não é? Como é que tu vai trazer a bateria? Ah, entendi Você entendeu? A bateria é pra trazer E esse outro fica aí Porque um dos dois era pra trazer Com a bateria Com a bateria não deve nem funcionar também, né? Pera Pra ver que eu tô pensante aqui Liga nisso aí, velho Tô tentando Aqui Azul com azul Como é que agora eu vou ter que puxar isso aqui? Já vou adiantar um bagulho aqui Ok Ok Vai boneco! Ficou preso igual eu naquela hora? Peraí que vou ter que puxar esse bagulho de novo. Calma aí que tá difícil aqui. Cara, se mata aí, acho que não precisa não, tá? Pera, pera, pera. Eu vou ver aqui. Você quer resolver aí mesmo? Calma, eu tô terminando aqui, agora eu tô... Acho que não vai precisar não. Aí... Eu vou ter que fazer o jogo da baiana que você não tá ligado. Puxar aí o cabinho pra cá. Pra desembaraçar. Quando você chegar aqui já vai tá pronto o bag aqui, hein? Mano, deu certo. Eu fiz aqui. Olha aqui. Eu passei por baixo dos fios mesmo. Passou? Passei. Eu fiz o jogo da baiana, tipo assim, ó. Ah, bom. Igual eu vou fazer aqui, ó. Ó. Não vai sair, ó. Tá vendo? Fui passando, ó. Passei. Ah, tá. Tá vendo? Aqui tem que puxar aqui, ó. Aqui tem que puxar aqui, ó. Aqui tem que puxar aqui, ó. Tem que puxar aí? Puxa aí, vamo ver. Daqui é um motor. É, aqui é da gasolina, né? Isso. Ele tá peidando. Vai lá, vai lá. Carburado mesmo. Deixa eu puxar também. Deixa eu puxar. Vai, deixa eu. Deixa eu. Não vai, puxa aí. Puxar com força. Solta. Fui. Abriu aqui o portal. Abriu aqui, abriu aqui. Salvou. Abriu de vez. Caraca. Nossa, esse daqui vai ter que... Nossa, rápido. Esse daqui vai ter que forçar o portal, eu acho. Precisa de bateria, né? Não. Aquela bateria lá, né? Não. Pode ser. Hã? Aquela bateria que você deixou lá atrás. Que eu achei que era pra trazer. É... Essa aqui mesmo, ó. Cadê? Que que você arrumou com ela? Ah, pelo menos você não conectou ela ali, ó. Tá show. Sobe, Frank. Vambora. Vambora. Falei que ia precisar dessa meleca, dessa bateria, mano. Cuidado, senhor aí. Cuidado com os fios aí. Eu vou carregando peso sozinho, beleza. Não vai dar a volta? Vou dar a volta. Não vai arriscar tropeçar nos fios ali. Eu acho que aqui a gente não tá falando pra gente trazer o motor, tá ligado? Porque ó, tem a escavadeira aqui. Mas a caixa também serve. Não, é... A bateria aqui é o ideal. Eu acho. E que carro que ele usa? Ei, ei, ei. Que burro. Tem alguma coisa aqui embaixo. Ei, ei, ei. Pera aí, então. Que que tem embaixo? Deixa eu ver se daqui tá funcionando. Não? Não, não tá funcionando. Será que se a gente fechar o... Acho que esse portão aqui não fecha ainda pra usar os cabos. Ah, camarada aí eu já não sei, viu? Vamo ver. Falei? Lá vamos nós! Pega o cabo aqui, pega o cabo aqui. Ah, o bagulho. O bagulho ali é... É ruim de pilotar aí, desliga sozinho. Traz vermelho, você já tá aí. Eita, o cara tá trazendo o bagulho todo. Pera aí, pera aí. Posso soltar o vermelho? Não, pode soltar aí. Desconectei. Desconectei. Vem. Tá ajudando. Boa. Tá ajudando. Vai encaixar, vai encaixar. Oi-ya. 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 Conectei aqui. Deixa eu conectar aqui. Aí, te ajudei? Me ajudou? Me ajudou onde, pô? Já foi? Pera aí, tem que chuchar o outro aqui, ó. Que que eu faço? É isso? Não, não. Pode deixar. É porque agora a caixa tá virada, sabe? Ah, mas tá fácil. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Deixa isso aqui, tá? Sai, sai, sai. Eu vou te prender junto também. Tinha que virar aqui a caixinha aqui, pô. Aí. Aí. Só subir o bagulho. A empilhadeira tá ali à toa não, hein? Ih. Ah, aqui, ó. Tem que usar pra... Tem que usar pra desemperrar ela. Eu acho, né, velho? Não, então. Aqui, ó. Empilhadeira aqui, ó. Chega mais, chega mais. Deixa acionado aí. Deixa aí. Agora vem aqui, ó. Vem aqui. Ah. Pera. Vem aqui. Pera. Tirar a mão do fiofó boneco. Vai. Manda essa alavanca aí pra frente. Essa alavanca aí. Pra frente? Manda pra frente. É, pra frente. Pera aí. Pera. Eita. Entendeu? Entendi. Vai dar um operador... De operador aí? Vai. Tem que manobrar ali. Pera aí, que eu vou mandar pra frente. Pera aí. Vai mais. Ai, garri, garri. Eita! Pera, pera. Vai da ré, da ré. Calma, calma. Da ré. Pera aí, pera aí. Eu tenho que segurar assim. Vai pra frente, vai pra frente. agora. Vai mais. Sai daí. Vai pra frente, vai pra frente. Pera aí. Tem que segurar na pontinha dela ali. Tá, agora vamos tentar a alavanca aqui. aí. Isso. Tenta aí, bota pra subir. É pro outro lado, não. Ah, não. Acho que tá funcionando. Vai aí, aí, aí. Aí, ó. Boa. Aí, ó. Sovereign Evermind. Deu save. Deu save. Deu save. Aqui, ó. Tá vendo o que que eu falei? Precisa mesmo da caixa? Pera aí. Precisa. Apesar que não. Tem um bagulho aqui, tem um bagulho aqui, ó. Tem. Ah, se fazendo eu... Eu de bobo aqui, né? Tenta aí, pega essa aí. Não é grudada, é grudada. Precisa da caixa. Deixa eu pegar lá. Nossa. Tem que desconectar os cabos aí com preguiçoso. Não desconectou, não. Ah, beleza. É, a porta não desce. Então, menos mal. Pra onde agora? Quem vai usar ali ou vai aqui nessa portinha aqui? O que que tem nessa portinha? Quer ver? Eita, nego. O que que tem aí? Salvou aqui. É outra caixa. O que que tem aí? Outra caixa? Traz ela pra cá. Não, não, não. Tem que pegar outra caixa. Eita. Então, vamos por aqui mesmo. Vem aqui, vem aqui. Vem, volta pra cá. Não, pô. Porque se eu soltar aqui, vai fechar. Então, significa que essa não é pra entrar aí. Não, é aqui mesmo. Tem que pegar outra caixa ali pra por lá. É outra fase. Que? Coloca essa caixa aí. Isso. Tá. Olha aqui. Tá vendo? Tem que pegar a caixa lá. Mas fica aqui que eu vou... Passa lá, passa lá, passa lá. Dá save. Dá save. Do outro lado, lá. Vamos lá, então. Deu save. Pronto. Beleza. Agora a coisa complica, velho. O que level maluco, cara? Ah, aqui vai precisar da bateria, hein? Já vi tudo. Eu acho que esse level aqui é o mais difícil, cara. Vou tentar dar um jeito de ir pra ele, peraí. Agora tem que dar um jeito de abrir a porta aqui pra mim. É, aí tu me complica, né? Porque... Ah, tem um motor aqui. Peraí, peraí. Faz aí que eu vou fazendo aqui, vai. Fazer o quê? É, não tem o que fazer? Ah, tem aquela alavanca aqui, mano. Mas a alavanca aqui é pra coisa... Coisa... Coisa pouca. Olha lá. Só funciona a esteira que joga a bateria lá embaixo. Meu Deus do céu. E lá se vai a bateria. Cai lá embaixo a bateria. Nem fudendo. Cadê a bateria daqui? Tu levou a bateria? Ah, dele spawnou. Não, 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 não. Daqui, daqui, daqui. É porque, na verdade, aqui é um quebra-cabeça, mano. Vai precisar mesmo aqui da caixa aqui, viu? Aqui também vai precisar. Não tem como. Então o caminho era aquele lá, velho, que a gente tava antes, pô. Tem como você abrir aqui? Ou você voltou lá atrás? Por quê? Tem como você abrir a porta aqui de onde eu entrei? Peraí que eu tô resolvendo outro quebra-cabeça aqui. Olha aí, na laia, como você vê. Eu tô preso, deixa eu ver. Ah, tu foi lá pro outro lado, né? Então se der save aí é melhor do que aqui. Porque aqui, ó. Tem uma esteira jogando a bateria lá embaixo. Deixa eu ver. É, não tem o que fazer ele não, maluco. Não tem, não. Aqui não tem o que eu fazer, tá? Aqui já é eletropaulo. Deixa eu ver, tem uma alavanca aqui? Tem alguma alavanca em algum lugar aqui? Aqui já tá eletrocutado. Já tá eletrocutado. Já tá eletrocutado. Quer passar aqui? Vai, apertei aqui. Deixa eu ver. Peraí. Esse level aqui é um dos mais complicados, hein? Pois é. Peraí, agora eu posso analisar aqui, hein? Analisar o level. Ó, aqui eu já conectei, tá ligado? Tu conseguiu resolver aí? Conseguiu resolver? Aqui já tá conectado, tá ligado? Tem que ter alguma alavanca. Eu acho que a alavanca é do outro lado. Tenta cair do outro lado lá. Tenta cair do outro lado. Peraí que eu tenho... Tem que me equilibrar. Não! Aí. Tu caiu? Vou tentar subir de novo. Cai. Vou tentar subir de novo. Vai, boneco. A alavanca eu acho que é lá, né? Lá do outro lado? Dá uma olhada aí por cima pra ver se tem alavanca. Rapaz, pior que essa câmera aqui não ajuda ninguém, hein? Esses bonecos meios fláxicos... Não, você não consegue ver nenhuma alavanca aí? Nenhum dos lados? Não. Tô vendo um carro de... Tipo de mineração do outro lado ali. Peraí. Pera. Pera, boneco. Não tem alavanca nenhuma desse lado. É só... Ah... Deixa eu ver se tá ligado. É... Não parece que tá interligado, não. Você quer que eu vá do outro lado aqui pra ver? Eu desço lá? Quem sabe dá o save e vai o Johnson mesmo, viu? É, cai aí, velho. Tem um carrinho ali. Deu save. Deu save. Deu save. Agora os bagulho aqui funciona carvão, tá ligado? Ah... Caiu aqui? Caiu aqui? Caiu. Veja bem, veja bem. Aqui, disso aqui eu entendo, hein? Tu puxa aqui... Belezinha? É, ó. Disso aqui eu entendo. Tu pega aí uma pedrinha de carvão... Ah... Aí tu joga lá, ó. Tu joga lá. Aí tu fecha a tampa. Fecha a tampa. Eu disse fecha... É difícil mesmo, a tampa é pesada. O material é bruto. Não quer dizer que você manja de queimar carvão, seu narguileiro. Não, não. Isso aqui... É... Eu entendi mineração. Eu entendi que tem... É, ué. Não, não, não. Que isso. Que nós não... Fica queimando. Mano, eu entrei no rolê. Tem problema? Ah, cara. Se você não morrer, não tem nenhum. Tá, agora como que faz pra ligar? Bem... É, parece que o meu tá funcionando. Como é que você ligou? Ó lá. O meu tá funcionando. Tu jogou o carvão lá dentro? O carvão já tá lá dentro. Você colocou o carvão ali? Certeiro, né? Botou o carvãozinho ali? É... Bota o carvão no outro aí. Então, por isso, tem que ameaçar, então, fechar a tampa, tá ligado? Pra ele ligar. Pro sensor ali e falar que tá ligado. Eu vou lá pegar o carvão que você coloca? Que você colocou, talvez seja isso. Não, pior que não, cara. Não tem nada a ver, não, viu? Tem algum rolê aqui faltando, hein? Como que você fez isso? Vejamos. Só colocou e ligou? É, eu coloquei ali e ligou. Não coloca no outro, coloca no outro. Aí já tem. Tá vendo? É. Era pra ligar. Ajuda aqui, levanta agora. Eu vou ficar segurando assim. Anda, pô. Cadê você? Eu vou pegar o carvão ligado aqui. Ô, meu Deus do céu. Vai pegar... Ah, você vai pegar aceso. Boa. Então, boa. Ah, mas daí ele apaga. Não, então joga aqui. De qualquer forma, essa ali tá com pressão. Que isso, boneco? Tenta levantar aí, eu termino de levantar, vai. Era, era. Vai, embaixo, embaixo. Peraí, peraí. Fica assim, fica assim. É, mano, acho que não fecha não, hein? Eu acho que não fecha. Será? Chegou, velho. Deixa eu ver. Será que era outra coisa, mano? Mano, a gente vai ter que subir esse bagulho dirigindo. Eu acho que é pra gente pegar o carvão, né, não? E colocar aqui em cima e levar lá. Não, não, porque... Olha aí, tem que subir aqui. Será, cara? Deixa eu ver. Vão lá em cima? Eu acho que tem que trazer mais carvão, hein? E botar o bagulho pra funcionar. Tu acha que é isso? Tu acha que é, hein? Ah, aqui, ô, nego, aqui, nego, aqui, ó. O quê? Tem o bagulho pra acender aqui, ó, pra ligar. Ah, não tem. Ah, eu acho que não, não, não. Não, não. Vem cá, senhor, vem cá, vem cá. Acelera aqui pra nós. Sobe aí. Acelera, mas com o pé no freio, hein? Acelera, mas com o pé no freio, hein? Acelera, mas com o pé no freio, hein? Pera. Larga. Larga sua bunda. Ah, mano. Ele vai perder. Pode ir, pode ir, pode ir. Pé na tábua, pé na tábua. Pé na tábua. Mas tem carvão aí, caindo aí? Não, você tem que pegar o carvão ali, você não tá ligado. Eita. Aí lascou, hein? Sai da frente, satanás. Tamo chegando. Tu pegou algum carvão aí? Não. Não, o carvão cai aqui, ó. Não, tem... Ele vai cair aí, exatamente aí. Ué. Ou vai pra frente o ré, que miséria. Pera aí, deixa aí, deixa aí. Acho que não, bicho. Depois que você liga, acho que já era. Aqui, ó. Aí, eu desliguei, eu desliguei. Tem que entrar aqui na caverna aqui, ó. Pera aí, eu vou ver aqui, ó. Se eu consigo abaixar o bagulho aqui. Tem que abaixar a... Pode colocar os carvões aqui na rampa? Pera aí. Ó, vou colocar um de teste. Eu tô vendo se vai abaixar a bagaça aqui, ó. Ah, abaixou. Beleza. Acho que eu vou ir te ajudar a colocar o carvão. Assim é mais rápido. Aí, a gente enche um caminhão... E depois enche o outro. Ó, não. Tem fogo aqui. Mas é só uma tocha. Era o... Não, então. Mas era o que a gente precisava, não? Pode ser. Verdade, boa ideia. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Pera aí. Você quer levar lá? Leva lá, leva lá. Pera aí. Eu vou enchendo aqui. Você quer ver se vai queimar a tocha? Não, quer ver se vai pegar fogo no carvão. Não, mas tem que pegar fogo lá, né? No rolê lá. Pois é. Eu pego logo duas predas uma vez, ó. Eu também tô pegando de duas em duas. É, mas as minhas nenhuma foi pra este. Pô. Caralho. Ah, não. Ah, não. Foi não. Vou ir lá ver como é que tá o caminhão. Já vim cá, ajudei a adiantar, né? Acho que as pedras tá caindo até no chão lá, ó. Deixa eu colocar as pedras aí também. Lá pro caminhão? É. Aqui. A gente já leva tudo. Eu tô achando que precisava sair ainda. Deixa eu ir de boa. Pedrão ali, rapaz. Não joga mais, não. Que tem que colocar no outro caminhão também. Eu acho. Eu acho que é no outro. Será, bicho? Vamos ver o tanto que tem. Parece que tá vazio, hein? Vai cair mais uma aí, ó. Alô? Eita, a tocha caiu no chão. Tá caindo tudo fora. Você estacionou que nem minha mãe. Nossa. Nossa. Pera aí, deixa eu dar uma rézinha. Vamos jogar mais aí ou vambora? Agora vai ter que tirar daqui primeiro. Pera aí. Aí, para, para. Pera. Pedi pra eu parar. Não parou, não. Vou pegar a tocha. Pera aí. Vai pra frente. Pegou? Não. Não? Peguei. Vou levar lá. Traz essa quantidade de peças. Quero ver se dá ré. Eu tava indo de frente pro caminhão. Pera aí. Problema aqui, meu amigo. Acho que é pouco carvão, hein? Tu acha que vai cair essa merda toda. Deixa eu tentar ligar lá. Vai tentar acender? Vou tentar. Eu acho que a gente tá um pouquinho lascado, viu, cara? Um pouco. Meu Deus do céu. Pra frente. Não, não. Não. Meu Deus do céu. É. Nossa. Eita. Eu descobri. Eu descobri. Eu descobri. E aí? Calma. Eu acho que é isso mesmo aqui. Só que tem que colocar mais carvão. Não. De qualquer jeito eu tô chegando, pô. Nem acredita. Eu vou chegar, cara. Vou chegar. Tá muito... Eita. Sabe o que que eu tô achando? Não, não. Os carvão destravou. Os carvão tava travando aqui, velho. Deu um trabalhão. Não, não. Tá suave. Eu tô chegando, cara. Você acredita não, mano? Bota fé em mim, pô. Ai, cara. Tô chegando. Tô chegando. Eu voltei na pista. Atrás de você. Tá atrás? Deixa eu ver. Ah, sim. Deixa eu endireitar o caminho aqui. Só deixar ele indo ali no ponto morto, né? Suave. Mentira que ele ainda tá acelerando. Opa, deu uma conquista aqui, hein? Ah, garoto de entrega. Garoto de entrega. Ah, você entregou o rolê. É, imagina. Se eu não entrega aqui, não ia rolar a conquistinha ali, pô. Olha aí. Vai, pina aí. Pina esse bumbum pra nós. Eu, mas eu falo pra você que eu também ganhei a conquista. Delivery Boy. Vai. É, alguém tem que fazer. Vai. Vai. Meu Deus do céu. A coisa que eu acho... Eita. Caiu os carvão? Tá caindo? Não, eu peguei um só. Tá bom. Agora cai. Ó. Até aliviou o caminhão. Até aliviou. Olha aí. Onde tá faltando? Mais um aqui no primeiro e mais três, quatro no último. Tamo chegando. Eu acho que é isso. Ah, tem que botar no máximo ali, ó. É, isso aí. Ah, não. Se precisar de mais carvão, eu vou surtar, hein? Aqui já deu. Ah, o do meio já foi. Não, esse aí não foi, não. Ah, o do meio já foi. Falta um, acho que falta um. Não, o do meio já foi. Esse aí. Então, esse aí que eu tô falando primeiro. Aí, já foi também. Foi, foi, não. Foi, foi. Fez barulho. Agora, o que que tem que fazer? Aqui, ó. Eu acho que é aqui, ó. Dá uma liga aqui, ó. Pera aí que eu tô chegando. É aqui mesmo. Pera aí que eu tô chegando aí. Tem que fazer ele ir com força. Tem que entrar no elevador? Tem. No elevador, não. Ventilador. Ventilador. E cai no da frente. Ah, tá bom. Entendi. Aqui, ó. Aí, eu caí. Mas vai cair. Aí tenta pular pra ir no outro. Entendi, então. Ok. Caraca, eu não consegui pular. Nossa, mano. Agora é tenso, hein. Agora é tenso. A saída tá ali, velho. Cadê você? Tá chegando aí? Eu posso ir? A saída é pra cá, ó. A saída é aqui, ó. Bem aqui, na real. Eu tô aqui, pô. Tô na parede do segundo aqui, ó. Não, mas eu tô falando da saída do mapa, tá ligado? Ah, tá. Não puxa, não. Aqui, onde tem que ir agora? Ah, tem que ir na piroquinha ali. É, no bagulho ali, ó. Eita. Ah, não. Pera, pera. Eu caí. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Não precisa cair lá em cima. Sim, é aí. É eu mesmo. Tem um quebrado. É... Sim, mas eu falei. Quando eu falo piroquinha, é sempre um desnível, pô. Tem que cair na piroquinha, né? Deu logo. Terminamos. Terminamos. Terminamos mais um level.